Pessoal, o Globo acaba de explodir a candidatura do Pablo Marçal. Acho que isso aqui foi aquele torpedo que afundou o navio, tá? Esses áudios fazem parte do processo em que o Pablo Marçal foi condenado por roubar lá o dinheiro dos idosos por meio de golpe, via computador, via e-mail. Tá aqui, em áudio, Marçal se ofereceu para enviar e-mails usados por grupo que aplicava golpes bancários. Ouça. Eu vou colocar o áudio aqui e aí a gente vai contextualizando, né? Porque só o áudio você não consegue entender do que eles estão falando. Então, eu vou colocar esse trecho e depois eu comento. Então, nessa primeira parte, o Pablo só está dizendo que foi ao local onde é a sede da quadrilha, tá? Que é nesse Jardim Guanabara e tal, e estava voltando de lá. E o Globo coloca assim, Áudios obtidos pela Polícia Federal mostram o ex-coach Pablo Marçal conversando sobre a captura de endereços de e-mails que foram usados para atrair vítimas de um esquema de golpes bancários. O diálogo foi utilizado pela justiça para fundamentar a condenação do candidato, agora candidato, né? A Prefeitura de São Paulo por entregar grupo criminoso. O que vocês acabaram de escutar é parte desse trecho aqui. Em um dos áudios, Marçal conversa sobre a seleção de e-mails com o acusado de liderar o grupo. É esse diálogo que vocês estão escutando agora. Um programa era usado para captar as contas que eram de fato acessadas pelos usuários, aumentando a chance de as vítimas clicarem nos links maliciosos. E aí o chefão da quadrilha diz, olha, Pablo, eu quero ver a produção de e-mail capturado. Aqueles e-mails que você capturou no primeiro dia não estavam bons. Cobrou o chefe do grupo. É esse trecho que vocês vão escutar agora. Aí segue. De acordo com a sentença, o grupo disparava e-mails com assuntos chamativos, como avisos falsos de inadimplência ou de irregularidades no CPF e na declaração de imposto de renda das pessoas, para atrair vítimas e ter acesso a senhas. Marçal foi apontado pela justiça como encarregado de capturar as listas de e-mails. Posteriormente, o grupo que o contratou infectava os computadores da vítima com os programas invasores. Aí agora, o trecho que vocês vão escutar, em resposta, Marçal perguntou se ele próprio não poderia disparar os e-mails. E aí o chefão da quadrilha diz, não, não tem jeito de eu enviar lá, para o endereço onde o grupo se reunia. Eu mesmo, por para enviar os que eu estou pegando, questionou Marçal. O interlocutor, então, recusa a oferta e orienta Marçal a apenas capturar os e-mails. Bem, eu só queria destacar aqui que a sentença que condenou o ex-coach cita outros seis áudios. Esse foi só um dos áudios, tá? Os outros seis áudios também comprovam a participação de Marçal no esquema. Em um deles, Marçal diz que está zipando, que significa compactar os e-mails capturados e que vai mandá-los para o líder do grupo. O candidato diz que dois computadores estão capturando os endereços eletrônicos e outros dois estão enviando as mensagens. Ou seja, como é que o sujeito, tem tudo o áudio dele falando isso, como é que o sujeito tem a cara de pau de dizer que, não, eu só arrumava computador lá do chefe da quadrilha, e-trade gaiato na história. Como é que ele fala um negócio desse? Se tem os áudios, será que ele achou que ninguém ia pegar esses áudios? Que ninguém ia ter acesso a esses áudios do processo? Em outra conversa, mostra o acusado de liderar o esquema, dando orientações sobre como fazer a seleção de listas de e-mail para evitar problemas como endereços inativos. Em resposta, Marçal afirma que vai fazer isso. Isso aqui, pessoal, me lembra muito o Bozo fazer uma campanha toda, como Moralidade, era na época da Lava Jato, fazer a campanha de 2018, e aí logo no final do ano já começam a surgir aqueles relatórios do COAF, mostrando toda a bandidagem, todo o roubo, rachadinha, tudo de errado, corrupção no último grau. Então, o que eu fico impressionado com esses caras, é por que eles não ficam quietinhos, caladinhos? Ou seja, o Marçal tem essa condenação já, fica lá no cantinho dele, já está rico, a condenação prescreveu já, o Bozo também, agora não, o cara inventou de ser presidente da república, o outro agora resolveu ser prefeito de São Paulo, e quer, na verdade, ser presidente da república também. Então, assim, esses caras são malucos, loucos. Pessoal, e aí, mudando de assunto, só para a gente fechar esse vídeo, Moraes, Xandão, botou para quebrar, tá? Ele partiu para cima de saber e punir quem está por trás desses vazamentos. Está aqui, Moraes decide investigar casos de mensagens e abre novo inquérito sigiloso. Polícia Federal intima ex-assessor do TSE. Ministro do STF tomou decisão após a reportagem da Folha, e a defesa do Eduardo Talhaferro pediu acesso aos autos antes de prestar depoimento. Então, está aqui no sistema do TSE, esse novo inquérito. Olha, isso aqui vai feder, hein? Isso aqui vai feder. Tem uma matéria que saiu no dia 17 de agosto mostrando que o secretário do Tarcês procurou o Xandão para falar sobre esse caso das mensagens. Porque você lembra, vocês lembram, que a principal desconfiança era que o celular foi apreendido pela polícia civil em função da agressão que esse sujeito cometeu contra a mulher, e que foi a própria polícia do Tarcísio lá em São Paulo que fez o vazamento dessas informações do celular. E aí, o secretário de Segurança Pública lá do Tarcísio, Guilherme Derritte, já saiu correndo atrás, chamou o Xandão para uma reunião para falar que não foi o governo de São Paulo que fez essa extração dos dados. Então, está aqui. Derritte afirmou para Moraes que a polícia civil não extraiu dados do celular de Talhaferro. O secretário de Segurança Pública de São Paulo ressaltou que o aparelho foi lacrado e que a senha não teria sido fornecida. A informação consta, inclusive, nos registros da polícia civil de entrega e devolução do celular. Embora algumas polícias tenham softwares que permitam acessar aparelhos mesmo sem a senha. Então, você acredita quem quiser que não foi o pessoal do Tarcísio, tá? O Xandão está na cola investigando isso aí, o que aconteceu. Fechando aqui, eu queria falar com vocês daquela oportunidade para se trabalhar. Você vai precisando, não é casa de aposta, não é bete, não é nada disso, se você estiver precisando de trabalhar e tem uma oportunidade aqui de trabalhar inclusive recebendo em dólar. Quem tiver interesse, o link vai estar aí na descrição do vídeo. Várias pessoas gostaram, mandaram um retorno positivo para a gente. Então, está aí a oportunidade, quem tiver interesse pode procurar. Pessoal, então é isso, eu fecho esse vídeo agora, coloco na tela a chave Pix do Desmascarando, se vocês gostam do trabalho, quiserem contribuir com alguma coisa, está aí. e a gente volta mais tarde com mais um vídeo para a página. Tchau. 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 Tchau.